o homem da porra do grave olha essa curva tem marcar de pneu fogo no assalto se eu tô na rua olha a curva dela é o peixe eu 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 vai puxar mesmo vai de marcha eu quero ver 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 e o que vai escorrer só que se mata em cara nessa porra é o caldeiro o homem certo dia me manda na festa eu acabei parando na ilha de páscoa será mesmo que você vai levar mais agora meu mano eu vivo com a alma não vai entender por isso mesmo que agora mano eu faço a rima no instante na ilha da páscoa eu entendi que Tem um homem pequeno com o cérebro gigante Não é pra entender se é até o último homem ou a última homenagem Do cara que vai morrer, mas você sabe que agora você fica na margem Não vai entender? E é na margem que eu pacifico Por isso que a minha rima é de monte Pegou no meio da foice, hoje você se afoga no Acheronte Ilha de Páscoa, sem maldade a fórmula é básica Mas agora mano eu jogo basca Porque pra você eu apresento a mágoa Sabe por que? A ilha de Páscoa Com certeza olhares me rodeiam E se sua ilha de Páscoa é essa Eu sou easter egg que se odeia Então não adianta meu mano que cê vai tomando até o último homem Eu mato até o último clone O último verdadeiro, o falso que some Não adianta, muhan Sabe por que? Eu sigo assim Eu vou te cortar com o Ceralpininho Essa bota eu não tenho muhan por mim Nem pitbull, cê sabe, cê tomou no cu É plaque do dom batendo na sua mente Por isso que agora você é inconsequente Eu te bato porque eu tô consciente E tem que ter Muito barulho aí pessoal É alto É louco Esse cara é monto Ae prolem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do muhan Computado familiar, barulho bom pra cima pra quem gostou das rimas de Yongui Ooooo João Gui 1 a 0 e tudo que vai Ooooo Ooooo Nada está perdido Ae vem geral família, vem geral Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral Levanta a mão Posso vir, posso vir, posso vir, posso vir, mas não é mais Ah, ah, ah Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do pubeco Vem geral Ooooo 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 Ae 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 Vem geral em 3, 2, 1 Vem geral Sua ilha pode ser de Páscoa Mas agora eu provo que você só deu caô Perante a mim você peidou Eu te mato na ilha das flores com a própria rosa que cê cultivou Então, eu posso ser o último tá aqui Igual nas batalhas que eu era desmerecido e desvalorizado Lembrei do regional, último a ser creditado, primeiro classificado Então, não adianta mano que eu posso ser o último que nem Aqui eu sou verdadeiro, por isso que aqui não vai dar terceiro A minha é prova viva dando um ênfase, últimos serão os primeiros Achei legal cê lembrar do regional, mas agora leva um pau que a rima é verdadeira Só que isso é o caldeirão Aqui na rua tem monstros gigantes que não passam na peneira Ooooooo Cê fala até que não é mungá ou pitbull Mas agora sabe cê vai morrer Sabe por que que não interessa se é da norte ou da sul Porque cê pode correr igual o cachorro Ou você pode ir até ser Raul sem brincadeira Dá pra entender improvisação Quem precisa de pitbull acaba morrendo pra pastor alemão Entendeu? Eu vim dizer pra você Será mesmo que agora cê pode conhecer O freestyle ali é belo Falou falou só encheu linguiça E agora ela mesmo você vai ter que comer Uoooooo Ae cês ouviram as imas certos Bagulho é o seguinte segundo round Muito barulho pra quem gostou das imas do Yong Ooooooo Barulho bom pra cima pra quem gostou das imas de Muhan Ooooooo Quem se errou? 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 Da aquela animação Que que é grande porra? Muhan começa Bebam água aí se quiser antes Alguém quer? Caralho vocês não se hidratam não? Saúde mano Ae Quem começa? Muanzinho Ae vou crer 5 vezes agora mano A partir de agora Duas rimas 5 vezes Fimeza? Ae solta o beat Amigos Solta o beat É que é final pa Ae Certo família Levanta as suas mãos Não vamos desanimar não Talvez pode ser a ultima matalha Ou talvez não possa Certa? Mas ai Vamos ouvir a melhor acima que os moleques tem pra mandar Vamos ver a melhor energia E é isso E ae vocês Escrevendo lá no Brasil É isso Ae pra puxar o grito Ae rapaziada Levanta a mão ai Levanta uma mão que é a do hip-hop Lógico a vem Mato na lado de peita da Ciclone Havaiana branca isso aqui é o Brasil Vem Mata-se cara no trio Mata-se cara no trio Carcudo quebrado é o todo empoderado Para de chamar meu black de vombril Vem Mata-se cara no trio Vem Mata-se cara no trio Vem 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 Cinco meses de sábado O beat vai dropar O beat vai dropar Ou assim mesmo Pode encarar, se pá não vai funcionar Sabe por que? Porque eu acho que eu aprendi a solucionar Sabe por que que eu sempre faço a mão de obra Encara que xaldrissa, me encara no olho Quem é cobra? E cai, sem maldade, camarada, respeita o pai Vai vendo o mano que solta os drills Eu sou pitbull, eu rimo pra caralho Vai vendo o mano que você é pastor alemão Nessa que você se fudeu No outro sentido eu matei o pastor alemão Porque não gostava de judeus Mas acho que era podre Você tem conhecimento vago e ainda assim não cabe E eu vi para te mostrar Que agora minha rima é eterna Cobra não tem pataia, cobra cai Agora é no cauteiro pro guerreiro de uma perna O guerreiro de uma perna, sem maldade você é um cabaço Guerreiro de uma perna, eu sou rock li Eu te bato com o braço Sem maldade, camarada pra trás E você não é nem eficaz Não te grata, meu mano, que no túmulo do murraque jaz Mauau, será mesmo que agora o golpe é letal? Fim pra você, é rock li No rock agora, mano, é um metal Então agora leve um pau Sabe por que você é animal? Sou gara Um braço, uma perna, sem os dois Você vai voltar pro hospital Eu posso voltar pro hospital Mas não sou vencido por cansaço Eu entendi por que você é algara Pois não passa de um cabaço Vai ver no mano que isso é rock? Então eu vou tentar explicar Rock é major RD, rock dungeon Então agora prepara Você não é major RD porque é rock Só porque você é falso e pinta sua cara Dá pra entender Vim pra mostrar aqui na sessão Então você é alquilina Acabou, você não tem o pó Que você pensa, vacilou Você é rock, vai Vendo, eu vou cantar até o destoque Mas só que na batalha, mano Você toma block Por isso mesmo que contra mim não dialogue Ela sabe que eu sou lindo E eu nem tô portando o Glock Uau, perdeu a punch, seu animal Acho que o cara que era rock Que era o Queen apanhou para o James Brown Ei, não vai entender Posso é minha vida Agora nessa sessão Canta Sex Machine Que a máquina agora é o homem Que vai te matar em inclusão Só que eu sou Cris Você é infeliz Sem maldade, você é um bandbreque Eu que sou o James Brown Parece que tá travado É o disco do Payback Que eu represento Na batalha truta Você já aposenta E tem ele E aí, caralho O moleque é monstro Esse foi o terceiro round, certo? Voto consciente, mano Que o moleque é monstro Por hora de rir, mano Aê, aê, aê Muito barulho para quem gostou das imãs do Mulan Barulho e vou para cima Para quem gostou das imãs de Ongui Ongui, certo, família? Já fica E aí, fechão Quem que é? É o homem E aí, família? Essa é como se fosse a segunda fase, certo? Então, o guri e o barreto Passou direto Eles estão na próxima Eles podem ser usados como opção Certo? É o guri Eita, o guri É mais que escolhia Mas você quer? Vamos lá, guri Eita, o guri Vamos lá, guri Eita, o guri Obrigado.